Bom dia, pessoal. Bom dia. Saindo para o trabalho de novo. Estou indo para uma outra região aí, mas eu acho que eu volto de noite. Estou embarcando agora para sair. A Vônia hoje vai ficar cuidando mais do sítio, não vai viajar comigo, mas eu estou saindo agora para trabalhar. Tá bom então. Até mais. Se cuida. Bom, o Calu já saiu para trabalhar, vou botar minhas roupas na máquina. Vou botar as roupas escuras primeiro, porque elas lavam mais ligeiro, posso botar a máquina para funcionar mais rápido, não precisa tantas, não precisa botar para esfregar muito, porque as roupas escuras geralmente não estão tão sujas assim. Já botei aqui o sabão líquido e o amaciante e vou ligar, vou botar no rápido. Belezinha. Muito boa a máquina. Bom, já botei minha roupa para lavar. Calu já saiu para viajar também. E aí, vou ter um dedo de prosa com vocês aí. Homens e mulheres. Pergunta que me fizeram, fizeram uma pergunta, uma seguidora querida fez uma pergunta. Eu achei interessante fazer um vídeo sobre o assunto. eu nem respondi lá. Eu apenas expliquei para ela que eu ia fazer um vídeo explicativo, né? Vocês sabem, né? Eu já sou vó, tudo. Eu estou na menopausa, óbvio, né? Normal. E homens na andropausa, né? Dependendo de cada ser humano, começa antes, outros começam mais tarde e uns passa logo, outros vai a vida toda, quase, o resto da vida, no caso. Então, muitas mulheres, principalmente, começam com esse problema. É um problema. Começa com esse problema, às vezes, precoce até, né? Dependendo da situação, de saúde, no caso. Não preciso nem falar, eu acho que só jovens, talvez alguns jovens que ainda não estudaram sobre o assunto, não vão entender no caso. Mas todas as pessoas vão passar por isso um dia, todas as pessoas precisam procurar alguma coisa para amenizar essa situação. Porque não tem como a gente viver sem ter alguma, algum complemento, alguma... Muitas pessoas usam remédio, né? E tudo. Porque é muito desconfortável. É muito ruim. Dá pra dizer assim, ó. É ruim. Não é fácil. Eu, pra mim, assim, a pior fase da vida, da minha vida, foi quando eu entrei no menopausa. E eu não entrei precoce. Eu entrei porque eu fiz uma esterectomia total, no caso, né? Aí foi um pouco mais cedo. Aconteceu um pouco mais cedo, né? Pra mim. Não foi no curso normal da vida, né? E aí, o que fazer? O que usar pra auxiliar essa situação? Porque... O que que acontece? Isso mexe com todo o nosso organismo. Menopausa mexe com todo o nosso organismo. E... Ah, o Galo tá pedindo like, né? Nossa, já vão se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo, porque ele é muito importante, gente. Esse é um vídeo que eu sugiro assim, ó. Compartilhe. Não custa nada. Tá escrito aí embaixo, ó. No vídeo que você tá assistindo, tá escrito ali embaixo. Partilhar. Clica em cima que você vai partilhar esse vídeo, né? E o like também é muito importante, porque a gente busca conteúdo e não custa nada também, né? Botar um like ali pra gente. E o Galo não para, mas é porque é de manhã cedo, né? Então, como eu tava falando, é muito importante a gente ter um auxílio, pra que... Porque acelera muito o processo de degeneração do nosso corpo. Eu falo degeneração, porque é completo, é tudo, né? Se a gente não se cuida... A menopausa, ela vem, ela acelera o processo de memória, cabelo, pele... Nossa, gente. Eu posso dizer assim, ó. É quase devastador, né? É horrível. Só quem não vive isso ainda, que não vai entender. Mas quem passa por isso, vai entender o que eu tô falando. É devastador mesmo. A gente vê, assim, as modificações, no caso. Ai, é gritante. A gente percebe, assim, muito rápido. Pra mim, assim, foi rápido demais. Eu fiz a cirurgia de estereotomia e a menopausa veio mesmo logo em seguida, sabe? Então, foi horrível. Pra mim, foi um susto. Então, precisa ter alguma coisa pra nos ajudar nesse ponto. E reposição hormonal? Sim, existe. Tem. Só que ela age... Ela age em específicos. Não é todo. Ela não é benéfica em todo o nosso organismo, né? E como esse problema que veio há dois anos atrás, que parou o mundo, no caso, né? Não vou citar nada, não precisa, né? Todo mundo sabe o que aconteceu por aí. Com as vacinas, aconteceu um problema também do... Supostamente, em alguns casos, pode acontecer coágulos, né? Então, isso não é eu que tô inventando. Isso a mídia toda falou, alertou. Então, é... Então, nesses casos também, o processo que eu tô usando pra me ajudar, o que eu estou usando pra me ajudar, não afeta em nada. E os hormônios, de certa forma, alguns, não são todos também, eu não posso falar, generalizar a situação, porque eu nunca estudei muito sobre isso. O pouco que eu estudei, eu me assustei um pouquinho. Só franca pra falar. Então, eu não gosto muito da ideia dos hormônios, de reposição hormonal. O que que eu faço? Me perguntaram assim, Ivone, o que que tu faz pra manter esse pique? Sendo que, pela minha idade, ela deduziu que eu estava na menopausa. Estou assim, lógico, óbvio, né? Não tem nem o que comentar. Primeiro que eu já nasci em 220, ligado. Quando eu nasci, acho que a mãe me colocou na tomada lá e não tirou mais, né? Enfim, eu sou assim mesmo. Mas é óbvio que, como a menopausa, o nosso... Tudo reduz, né? Então, a nossa... Claro que o meu... Como é que eu vou explicar assim? A minha vontade de trabalhar, de fazer as coisas, tudo reduz, é óbvio, né? Mas como eu já era ligada, então pra mim já não foi tão difícil nesse ponto, né? Eu não paro mesmo. Eu não consigo me ver sentada, parada, olhando pro nada, não fazer nada. Ou então, enfim... Eu preciso estar sempre em atividade, fazendo alguma coisa, né? Mas sim, 99% das mulheres, principalmente das mulheres, ficam com... Desenvolvem um certo cansaço, fadiga, estresse e oscilação de humor. Bom, enfim... Isso é um dos casos da menopausa, né? Então, a maca peruana. Eu não vou nem me estender demais. O que eu uso? A maca peruana. Uso não. Eu tomo. Usar é uma coisa diferente. Eu tomo a maca peruana porque a maca peruana, ela é uma raiz, um tubérculo, que não tem assim no Brasil. E, na verdade, ela é mais... Ela é encontrada. Eu não sei se em todo mundo tem, mas eu sei que no Peru, na Cordilheira dos Andes, a maca peruana é lá que produz a maca peruana. É uma raiz. Então, eu acho que talvez pela altitude, pelo clima de lá, então, é lá que tem, né? Tanto é que o povo de lá tem os ossos melhores que o mundo todo, né? E a longevidade e a... Como é que eu vou dizer? A atividade física daquele povo, vamos supor assim, a vontade de trabalhar, o ânimo... Tudo é diferente do resto do mundo, praticamente. E é por causa do uso da maca peruana. Porque lá eles consomem a maca peruana. Direto, né? E, primeiro, já que eu vou falar sobre... Não tô sendo patrocinada por ninguém. Ninguém tá me patrocinando nada, tanto é que eu nem trouxe aqui o meu frasquinho pra mostrar. É apenas porque eu tô respondendo uma pergunta que eu sei que as mulheres, principalmente, ficam com uma pulga atrás da orelha, mas o que a Ivone tem, meu Deus do céu? Que ela não para de trabalhar e não para mesmo. Não para mesmo. Então, eu tô aqui pra fazer esse vídeo gratuito mesmo. Gostaria, porque não é tão barato assim, a maca peruana. Não é tão barato assim, né? Apenas tô querendo ajudar. Passar essa informação pra muitas mulheres que se sentem também. Tem vontade de fazer as coisas. Muitas comentam ali nos vídeos. Ivone, eu tenho vontade de fazer. Eu gostaria de ter esse pique. Eu tenho... Mas eu fico cansada só de te ver trabalhar. Eu entendo. Eu entendo. Pode ser mesmo que isso aconteça. Mas enfim. Seguindo sobre a maca peruana. Gente, continuem assistindo o vídeo porque é muito importante. Porque tem prós e contras. E bem no finalzinho do vídeo, eu vou falar quem pode e quem não pode tomar. Tá? Não estou passando receita. Não estou passando nada. Enfim, eu tô deixando você a paro do meu caso. Tá bom? Então, que fique bem claro. Tudo que eu vou falar, ela foi baseada em estudos científicos. Tudo comprovado já. Então, não é nada aleatório assim. Claro, é fitoterápico. Sim, é. Mas toda ela já foi estudada cientificamente e aprovada. Ela age no sistema nervoso central, melhorando a memória. Nós da nossa idade, né? Eu da minha idade, no caso, tem jovens que já tem problema de memória. Mas jovens não pode tomar. Depois eu vou falar sobre isso. Quem não tem problema de memória nesse corre-corre do dia a dia. Não precisa nem estar na menopausa para dizer, eu tenho problema de memória. Ah, eu estou tão esquecido ultimamente. Não é? É normal. Então, ela age no sistema nervoso central, ajudando na nossa memória. Então, já não precisa tomar um hormônio para regular os hormônios e ainda tomar um complemento para o nosso sistema nervoso central, para a memória. Então, ali ela já é top. Dois em um já. Previne infartos e angina no peito. Pessoas da nossa idade tem muitos problemas de infarto. Principalmente se está na menopausa ou andropásio. Homens e mulheres. Ela é rica em cálcio, mas riquíssima em cálcio. O que acontece? Na menopausa, o nosso corpo já não absorve mais o cálcio direito. Não adianta tomar muito leite. O leite é mito, né? Mas eu falo assim, a gente pode comer o verde, quantias de verde que quiser. Que o nosso corpo já não assimila mais tanto cálcio, né? Por isso que muitas mulheres têm problemas nas artrose. Não é artrose, é de quebrar os ossos, ossos porosos, essas coisas assim, né? Então, ela previne muito isso. Fortalece os nossos ossos. Eu tenho, os meus ossos são uma loucura de forte. Já caí mil vezes aqui no sítio. Eu trabalho igual uma doida aqui carregando coisas pesadas. Enfim, nunca fraturei osso nenhum, né? Não vou dizer que amanhã não possa acontecer isso. Amanhã ou depois. Mas até então, nunca fraturei nenhum. Ela melhora a glicemia. Ou seja, quem tem pressão alta vai se beneficiar dela. Ela equilibra, tá? Ela baixa a pressão. Ela equilibra. Mas quem tem pressão baixa precisa cuidar. Eu digo cuidar, porque a minha pressão é baixa. Eu nunca tive pressão alta. Então, às vezes, eu até já comentei, às vezes eu comento com a minha família. Ai, hoje eu tô um pouquinho tonta. É porque às vezes eu trabalho muito, me alimento pouco. Não dá tempo, às vezes, de alimentar direitinho. Também sou relaxada, às vezes, né? E aí, a minha pressão baixa. E como eu tomo uma maca peruana, ela baixa um pouco mais. Aí, eu só fico quietinha lá no meu canto e logo equilibra, né? Então, não tem problema nenhum. Mas cuida. Quem tem pressão muito baixa, é bom ficar um pouquinho alerta, né? Cuidar um pouquinho, né? Ivone, o que que tu faz pro teu cabelo ser assim? Eu tô na menopausa. Eu uso tinto também. Eu pinto meu cabelo. Meu cabelo vira e mexe. Eu tenho que tá cortando. Semana passada, eu cortei um tanto assim. E, normalmente, na menopausa, o cabelo fica seco. Não cresce. Fica estagnado, né? É reclamação de muitas mulheres. Não é apenas o cabelo branco sai. Ele fica branco, lógico. Isso não tem, não tem. É muito difícil acontecer de uma pessoa que não ficar com o cabelo branco, né? Mas, o crescimento do cabelo ia sedoso. Ele fica sedoso. Ele cresce rápido. Ele fica macio. Ele não fica duro. Meu cabelo fica normal. Um cabelo normal, praticamente, né? E olha que eu tô... Ontem eu não lavei ele. Então, assim, ele auxilia muito no cabelo. Ajuda muito pro cabelo. Ele desacelera o envelhecimento. Com a menopausa, normalmente, ó... A menopausa acelera o envelhecimento. Começa... A pele fica flácida. Aparecer muitas rugas. E a maca peruana, ela desacelera. A gente não vai parar de envelhecer. Mas ela não acelera. Como a menopausa traz esse... Envelhecimento vem a galope, né? Então, a menopausa auxilia nesse ponto. E ela é maravilhosa nesse ponto também, né? Cansaço. Fadiga. Os calores da menopausa. Resolve praticamente tudo. Só quando a gente trabalha muito. Porque eu trabalho demais. Então, de noite, às vezes, eu tenho um pouco ainda. E eu não tô tomando as três cápsulas que seria. Eu tomo uma só. Eu acho que agora eu vou aumentar pra duas por dia. Porque o certo seria tomar três por dia, né? De oito em oito horas. E eu tomo uma só de manhã. Então, eu ainda tenho um pouco de calores de noite. Mas só de noite. Ele não emagrece. Não faz a gente emagrecer. Tanto é que eu não sou magrinha, né gente? Mas, quando a gente entra na menopausa, a tendência é... Tá bom, Peru? A tendência é a mulher ficar mais gordinha, né? Não pode nem ver um doce que já engorda, né? Eu venho com esse peso já há muitos anos. Você sabe o que tá acontecendo? Eu botei o meu celular e saí de uma cadeira. Pronto. E a pipoca subiu na cadeira, mexeu no suporte do celular. O celular fez isso aqui, ó. Agora ela já desceu. Já vai parar. Eu acho que eu não vou nem mexer aí. Só pra vocês verem como é que é a gente gravar. Isso é tudo ao vivo. É assim mesmo. Então, assim, ó. Ele é rico em fibras. Ela. A maca peruana é rica em fibras. Então, ela... O nosso intestino funciona direitinho. Ela mantém o equilíbrio do nosso corpo. Ela não deixa a gente engordar. Claro que se eu comer engloquecidamente eu vou engordar. Mas ela tira a fome da gente. Eu posso passar o dia inteiro sem comer se eu não quiser, né? Então, ela equilibra o nosso peso. Eu não falo que ela emagrece. Ela equilibra o nosso peso. Mas se você tem tendência a emagrecer fácil. Talvez até seja bom pra você nesse ponto. Eu pra mim não. Ela não me emagrece. Até porque eu não sou muito boa nisso. Porque passar fome pra mim não é comigo. Eu não faço regime. Não. Não aguento isso não. Nos homens, ela regula a próstata. Né? Andropausa. É andropausa. É andropausa, se não me engano. Quando o homem entra na andropausa, ali pelos 40, 45 e em diante, a tendência é inchar um pouquinho a próstata. É normal esse processo. Normal mesmo. E a maca peruana equilibra isso aí. Ela não deixa que isso aconteça. Se está acontecendo, ela vai reduzir e vai manter estabilizado. Então, muito bom nesse ponto. Então, como que a gente encontra a maca peruana? A gente encontra em cápsulas. Que é o meu caso. Eu tomo em cápsulas. E em pó. Tem uma outra forma de encontrar... Ai, eu acho que é... Ai, não sei. Mas tem uma outra forma também. Fórmula dela. Mas eu só uso em cápsula. Em pó a gente pode misturar no iogurte, nas sopas, na comida. Como quiser, né? Eu prefiro em cápsula, que daí é... Tá bom. É rapidinho. Fácil de tomar. É muito importante, principalmente em cápsula. No caso da cápsula, a gente tomar alguma comida. Ou comer um pouquinho antes. Comer alguma coisa antes. Principalmente quem tem problemas gástricos. Né? Dificilmente alguém não tem, né? Mas então quem tem problemas gástricos, é bom comer alguma coisinha antes e aí sim tomar a maca peruana. Porque... Eu não sei porque, mas enfim. É bom fazer isso. Alérgicos. Quem tem alergia a corantes, também tem que ficar alerta. Cuidado. Pode ser que tenha alergia também a maca peruana. E como eu falei, quem tem pressão alta, pressão baixa, também fica bem alerta. Quer tomar? Toma. Mas vai tomando com mais regrado, como eu. Eu não tenho a pressão baixa, mas eu não tenho pressão alta. Minha pressão... É a tendência dela é ser mais baixa. Então eu controlo. Eu tenho até... Eu tô pensando se eu tomar três por dia ou duas por dia, capaz ainda deve ter mais tonturas, né? E pessoas abaixo de 18 anos? Não pode tomar. Nem tem necessidade também. Seria um caso assim que algum médico teria que receitar ou coisa assim. Mas não teria necessidade porque jovens, pessoas com menos de 18 anos, geralmente não tem problema. Esses problemas que a gente, no caso, precisa do auxílio da maca peruana, né? Dessa reposição de... Enfim. Então não tome. Melhor não tomar. Melhor não... Melhor não. Não deve tomar. Nem precisa tomar, no caso, né? O vídeo de hoje foi um pouco cumprido, mas é um vídeo muito importante. Fazia muito tempo que eu tava querendo fazer. Então eu resolvi hoje fazer ele. E eu espero ter ajudado a você. E deixa aí nos comentários se você já usa, se você faz uso da maca peruana. Deixa aí nos comentários se você tem esses problemas também, se você tava um pouco desesperado também. Vai deixando aí nos comentários. E não se preocupe, gente. Eu sou acelerada mesmo. Isso é o meu metabolismo que é assim. Eu não paro mesmo. Então um pouco é a maca peruana, um pouco é eu mesmo que sou assim desse jeito. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.